Música 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 Dependia do nosso irmão Me dê a mão Eu preciso de você De um coração Sei que pode me perder O calçalão revelada o seu início Penso sayangun Mas você é um sacrifício Faça alguma coisa pra me socorrer Eu não quero ser Basta de jogar Me pôr a minha TV Se eu não me fico por aqui Eu não vou conseguir Gostar de ser a luta Eu não quero ser Seja um duvício, um duvício, um mal Eu não quero ser um profissional Pra te difundar É respirar Tem que recorrer Tem que recorrer Tem que recorrer Pra viver E me apagar Dessa má intensão E me apagar Tenta minha esperança E me apagar Vem ter a mão, vem ter a mão Preciso de você, meu coração Sei que o coração tem que entender Por causa da dor É por até o seu silício Mesmo o céu sabe que o início Faça alguma coisa pra isso ocorrer Eu não quero ser Uma chance de jornada Fico forte na TV Sim, eu fico por aqui Não me consegui Mas tá dizendo alguma coisa pra você Não, se eles estão no ofício O ofício do padrão Se eu vou te souber Não, se eles estão no ofício Não me 끊 O que é, quer recordar, estudar, me informar, me arrumar E apagar, essa é uma impressão E você tem essa impressão E em que você vê Olha a gente